Na primavera, uma jovem senhora semeou o seu jardim. Duas sementes acabaram sendo enterradas um ao lado da outra. A primeira semente disse para a segunda, Pensa como será divertido, vamos crescer nossas raízes fundo no solo e quando elas estiverem fortes, nós vamos brotar da terra e nos tornar lindas flores para todo mundo ver e admirar. A segunda semente ouviu, mas estava preocupada. Isso parece legal, ela disse, mas a terra não está muito fria. Eu estou com medo de estender as minhas raízes nela e se alguma coisa der errado e eu não me tornar muito bonita, então a senhora pode não gostar de mim. Eu estou com medo. A primeira semente, no entanto, não estava intimidada. Ela empurrou suas raízes para baixo na terra e começou a crescer. Quando suas raízes estavam fortes o suficiente, ela emergiu do solo como uma linda flor. A senhora inclinou-se cuidadosamente para ela e orgulhosamente mostrou a flor perfumada para todos os seus amigos. Mas, enquanto isso, a outra semente permanecia dormente. Vamos lá, a flor dizia todo dia para sua amiga. Está quente e maravilhoso aqui em cima, no sol. A segunda semente estava muito impressionada, mas permanecia amedrontada com insegurança e empurrou uma raiz no solo. Ai, ela disse, essa terra ainda está muito dura para mim. Eu não gosto dela. Eu prefiro ficar aqui na minha própria concha, onde estou segura e confortável. Há muito tempo para se tornar uma flor. Nada que a primeira semente dissesse mudava a mente da segunda. Então, um dia, quando a senhora estava fora, um pássaro faminto voou no jardim e ele ciscava o solo procurando algo para comer. A segunda semente, que estava logo abaixo da superfície, estava com muito medo de ser comida. Mas aquele era seu dia de sorte. Um gato pulou do peitoral da janela e espantou o pássaro. A semente suspirou de alívio e, neste momento, tomou uma importante decisão. É uma tolice desperdiçar meu curto tempo aqui na terra, ela disse, eu vou seguir as minhas esperanças e sonhos de mudança em vez de meus medos. Então, sem outro pensamento, a segunda semente começou a espalhar as suas raízes e também cresceu e se tornou uma linda flor. Em 1 João capítulo 4, versículo 18, a palavra de Deus diz, A pergunta que fica é A palavra ansiedade na língua grega significa estrangulamento. Ansiedade é apertar o pescoço, tirar o oxigênio, sufocar. Ansiedade é o mal mais democrático do século, pois atinge grandes e pequenos, pobres e ricos, doutores e letrados, religiosos e até ateus. Portanto, incentive-se e desafie-se a buscar a intimidade com Deus todos os dias e só assim você poderá estender suas raízes no solo da felicidade, alcançando seus sonhos e projetos e, principalmente, os planos de Deus para a sua vida. E assim você vencerá todos os seus temores e ansiedades. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te abençoe e te guarde.